ESCOLA NUNCA MAIS ESCOLA, SE NÃO É BOL, CÊ VAI PERDER LIÇÃO, MAS POR OUTRO LADO, SE VOCÊ REALMENTE NÃO TÁ SE SENTINDO BEM... TÁ BO, TÁ BO, VAI DEITAR PARA VER SE VOCÊ MELHORA, EU VOU TE BUSCAR UM REMÉDIO ME DEI BEM OI, PIA! OI, PIA! OI! E aí, TÁ MELHOR? MELHOR? AH, EU NÃO TAVA DOENTE NÃO, É QUE EU QUERIA UMA FALGUINHA AH, SEI, ESPERTINHA! E COMO FOI SEU DIA SEM ESCOLA? COMEÇOU BEM, EU VOLTEI PRA DORMEM MAIS, VI TV, FQUEI DESEHANDO, MAS DEPOIS O DIA FOI DEMORANDO A PASSAR, EU FIQUEI AQUI ESPERANDO VOCÊS POIS É, O NOSSO DIA TAMÉM FOI TÃO CHATO, A PROFESSORA FICOU FALANDO DA HISTÓRIA DO BRASIL DE NOVO É MESMO, E NÃO É QUE A GENTE VAI TER QUE FAZER UMA PEÇA PROS NOSSOS PAIS? E EU VOU FAZER O PRESIDENTE DO BRASIL QUE PRESIDENTE, NARA? NA EPO QUE SE PASSA A NOSSA PEÇA AINDA ERA REI AH, NÃO IMPORTA, O QUE IMPORTA É QUE EU SOU IMPORTANTE PRA CARAMBA SEM, NARA, MAS O REI É O VILÃO DA HISTÓRIA, VIU? SÉRIO? QUE HORROR! POIS É, NARA, VOCÊ PRECISA ESTUDAR MAIS HISTÓRIA NÃO, QUE HORROR, PORQUE O PEDRINHO É QUE VAI FAZER O MOCINHO IMAGINA, SE EU MANDO MATAR ELE AI É QUE ELE NUNCA MAIS OLHA PRA MIM DE NOVO O PEDRINHO É O MOCINHO AI, E SERÁ QUE EU TAMBÉM POSSO PARTICIPAR? POIS É, BIA, A GENTE ATÉ PERGUNTOU ISSO PRA PROFESSORA MAS ELA DISSE QUE SE VOCÊ FALTASSE DUAS AULAS SEGUIDAS NÃO IA PODER PARTICIPAR PORQUE ELA PRECISAVA ENSAIAR DIREITINHO E QUE A PEÇA EXIGI MUITO DA GENTE PESSOAS QUE ESTEJAM DOENTES PODEM ACABAR FICANDO CANSADAS DEMAIS COM ESFORÇO POIS É, BIA, QUE PENA QUE VOCÊ ESCOLHEU LOGO HOJE PRA INVENTAR ESSA HISTÓRIA, HEM? BOM, EU VOU INDO, QUE TENHO DEVER ATRASADO PRA AMANHA E AINDA VOU DECORAR MINHAS FALAS EU TAMBÉM, TCHAU, BIA TCHAU E AÍ, BIA, JÁ TÁ SE SENTIO MELHOR? Desculpa ter demorado na rua Você tomou vitamina? Eu comprei mais uns remédios, viu? Que isso, vó? Não precisa se preocupar, não Eu já tô MUITO melhor Amanhã eu realmente não posso voltar na escola